No ar, Balanço Celeste. O balanço azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste. A Nonação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, sextou, hein? E essa sexta-feira, ela é especial, porque é véspera de superclássico, trazendo aquela ansiedade, aquela expectativa para o torcedor, para todos nós, que estaremos na cobertura deste clássico válido pelo Campeonato Menino. A bola rolando, então, neste sábado, às sete e meia da noite, na Arena MRV. E o canal A Voz Celeste presente, a partir das seis e meia, com a nossa Jornada Celeste KTO, onde a diversão acontece. Estamos aí com os demais parceiros, também no nosso rodapé, em mais um Balanço Celeste. Olha, já que eu falei de KTO, as odds estão aí, as odds do clássico, para você conferir. Vamos conferir, então? Olha só, as odds são 1,71 para a vitória do Atlético, 3,50 para o empate e 4,75 para a vitória do Cruzeiro. Então, faça o seu palpite, KTO.com. E você pode utilizar o meu cupom Celeste para ganhar bônus no primeiro depósito. Faça o seu cadastro, KTO.com. Olha só, lista de Nicolau Camão para o clássico, com muitas novidades. Eu confesso que deu para animar. Vamos conferir essa lista aqui? Goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Defensores, João Marcelo, Palácios, Marlon, Juan Santos, William e Zé Ivaldo. Meio campistas, Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva, Lucas Romero. Olha o homem aí! Matheus Pereira, Ramiro reaparecendo e Vitinho. Garoto bom de bola da copinha. Atacantes, Arthur Gomes, Fernando, olha o goleador. Esse eu quero ver em ação. João Pedro, também. Juan Dineno, argentino, Rafa Silva e Robert. 24 jogadores convocados. As novidades na lista. Juan Santos, Felipe Machado reaparecendo. Lucas Romero, Ramiro, que não joga desde a temporada passada. Vitinho, Fernando e João Pedro. Aliás, tem muito tempo que o Ramiro não joga. Eu confesso que fiquei animado com esta convocação do Nico Larcamon. Que ele não invente Marlon de zagueiro. Tem que botar o Marlon na posição dele. Lateral pra apoiar e tudo mais. Comecei a ficar confiante, sinceramente, para esse superclássico. Apesar de ter conhecimento que o adversário tá, ó, 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 por aqui. Concentração total. O técnico deles lá, o Filipão, já pediu. Concentração total. Eles estão atravessados com a derrota do ano passado no Campeonato Brasileiro dentro da Arena MRV. O Cruzeiro e o Nico Larcamon e os seus jogadores sabem que o time terá que ter muito empenho, muita raça, muita determinação, muita garra nessa jornada, então, de amanhã. Tô me alongando do mais hoje aqui no nosso Balanço Celeste pra falar também da Prefeitura de Betim. Honestidade, competência, resultado. Olha, você que é morador de Betim, escuta só, pagando o valor integral do seu IPTU 2024 até dia 20 de fevereiro, você tem 8% de desconto, é isso mesmo. Ou você pode pagar em 8 parcelas sem desconto. Assim, a cidade continua a investir na educação, na segurança, nas obras contra enchentes e muito mais. Acesse betim.mg.gov.br.iptu e baixe sua guia. Prefeitura de Betim, honestidade, competência e resultado também na parceria com o canal A Voz Celeste, daqui a pouco voltamos. O Nico convocou os relacionados, os jogadores, para concentração na toca. E o time do canal A Voz Celeste já está escalado, já está confirmadíssimo. E aí o nosso Diogo Reis coloca no monitor na tela as odds da KTO para o clássico. Arrisque o seu palpite, KTO, onde a diversão acontece, é claro. Muito bem, aí estão as odds para o clássico. KTO, KTO, arrisque o seu palpite e utilize o nosso cupom CELESTE para você ganhar bônus no primeiro depósito. Bom, eu já falei, gostei da lista. O time, canal A Voz Celeste Escalado, professor Welton Ferreira na narração, Helder Ferreira conosco também nas reportagens, na co-narração. Estaremos com a participação especial também na nossa transmissão. Luciano da Casa, seja bem-vindo. Diogo Reis, enfim, o nosso time a partir das seis e meia para esta grande cobertura. Que tenhamos um grande jogo. Gente, nada de violência, vai ser um jogo de uma só torcida. Mas aqui, vamos na paz, vamos na paz. Jogo é jogo, é lá dentro que a coisa se decide. Eu continuo lamentando que seja um clássico de uma só torcida. que a Nação Azul não esteja presente. Bom, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu gostaria de ver, viu, Nicolau Camon? Eu gostaria de ver Rafael Cabral amanhã, William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon de lateral esquerdo. Lucas Romero, Japa, Lucas Silva e Matheus Pereira. Dineno e Arthur Gomes. Eu daria mais uma chance para o Arthur Gomes, que eu critiquei no jogo passado. Mas no clássico ele pode fazer acontecer. Tem velocidade, tem habilidade, pode dar assistência aí para o argentino. Juan de Neno. E gostei de ver o Vitinho, o banco, esse garoto de muito potencial. De ver o Fernando, de ver de novo o João Pedro, essa garotada para resolver. É isso aí. Estamos juntos. Mais uma grande transmissão, mais uma cobertura do canal A Voz Celeste. E aí, o que você achou da convocação para o clássico feita pelo técnico Nicolas Larcamão? O Nicolas Larcamão, ele convocou 24 jogadores, hein? Como falamos, Ramiro está de volta. Felipe Machado também convocado. E vamos aguardar, com muita ansiedade, com muita expectativa, este super clássico de amanhã. Em nome da KTO e todos os parceiros que aí estão. E também a Prefeitura de Betim. Honestidade, competência, resultado. Estamos juntos. E sempre no pedacinho que a galera gosta. Que venha um grande clássico! Foi mais um Balanço Celeste, com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste E aqui!